O que foi, gente? Ah! Ah! Esse é o caos pós café da manhã vamos observar aqui criança número um brincando de dar banho nos bonecos só assim, fica quieta criança criança número dois devidamente suja, como ela é que é no nariz e o chão muito limpo criança número três igualmente suja e este é o caos de todas as manhãs da casa da mãe Joana dá um tchau pra câmera Lola e o que é a mãe? e o que é? a mãe?